Olá amigos da história, estou de volta. Muitos artistas, personalidades, vivem momentos de glórias, fama e muito dinheiro em sua vida. No entanto, esquecem que o tempo passa, esquecem que envelhecem. E muitos perdem-se no caminho, acabam perdendo toda a fortuna que conseguiram. Uns acabam envolvendo-se com jogos e bebidas, outros gastam tudo com joias, roupas. Outros acabam sendo vítimas de mau negócios, má administração na carreira. É esta a história de hoje. Ah, no final do vídeo, deixarei uma palinha de cada um dos artistas, personalidades citado no vídeo. Deixe aí também nos comentários, assim que você assistir o vídeo, qual personalidade mais sensibilizou você. Eu sou Marconi Miranda, pegue aquele cafezinho e vamos para a história. Gil Gomes. Cândido Gil Gomes nasceu em Sorocaba, em 1940, jornalista, advogado, repórter policial do rádio e televisão. Foram mais de 50 anos dedicado ao jornalismo. Ficou famoso devido ao estilo de voz peculiar, gesto e modo de se vestir. Gil Gomes ficou milionário no rádio. Na época, era um dos mais altos salários do rádio. Posteriormente, ficou muito conhecido também na televisão, no jornalismo, aqui e agora. Gil Gomes chegou a ser dono de fortunas. No auge, ele chegou a ter 250 cavalos de raças, além de fazendas e carros. Segundo reportagem no Domingo Show, Gil Gomes gastou toda sua fortuna em jogos de cassino e mulheres. Ele também disse que pensou que não iria envelhecer. Em 2005, Gil Gomes afastou-se da família e dos amigos, bem como da TV e do rádio. Os quase 50 anos de carreira foram aparentemente encerrados pelo mal de Parkinson. Embora ainda tinha uma bela casa para morar, mas comparado aos milhões que teve, morreu pobre. Gil Gomes nos deixou no dia 16 de outubro de 2018, aos 78 anos, em São Paulo, após se sentir mal no dia anterior. Lutava contra um tumor no fígado desde 2015. Estava internado no Hospital São Paulo. O jornalista deixou quatro filhos e nove netos. Manuel Francisco dos Santos nasceu em Magé, em 1933, Rio de Janeiro. Mais conhecido como Garrincha, foi um futebolista brasileiro que atuou como ponta-direita, notabilizado pela grande habilidade e por seus dribles desconcertantes. Garrincha é considerado por muitos como o mais célebre ponta-direita e o melhor driblador da história do futebol. Mundialmente reconhecido como uma figura lendária no esporte. Ele é extremamente popular entre os amantes do futebol no Brasil. Garrincha atuou em três Copas do Mundo, 58, 62 e 66, sendo campeão em 58 e bicampeão em 62. O clube em que ele mais jogou foi o Botafogo. Garrincha jogou em uma época onde o jogador recebia muito pouco comparado aos dias de hoje. O pouco dinheiro que ele ganhou, Garrincha torrou tudo com bebidas e mulheres. Morreu pobre em 1983 com apenas 50 anos de idade, vítima de cirrose. Nelson Ned, o Pequeno Grande Homem Nelson Ned W. Pinto nasceu em UBA, Minas Gerais, em 1947. Cantor, compositor, escritor, foi o primeiro latino a vender um milhão de discos nos Estados Unidos e chegou a se apresentar ao lado de grandes nomes da música romântica internacional, como Julie Glessers e Tony Bennett. Nos anos 60, começou a se apresentar e gravar discos, inclusive em outros países da América Latina, na Europa e na África, onde é extremamente popular. Com um repertório voltado para a música romântica, seus shows atraíam multidões em estádios e teatros. Ganhou discos de ouro no Brasil e no exterior, tendo vendido mais de 40 milhões de cópias. Durante toda a sua carreira, recebeu milhões. No entanto, torrou todo o seu dinheiro com mulheres, drogas, bebidas e gastos exagerados. Lançou em 96 a biografia O Pequeno Gigante da Canção, uma referência à sua condição de baixa estatura. No livro, ele contou que enfrentou depressão no auge de sua carreira. Passou então a beber e envolveu-se com drogas. Após perder toda a sua fortuna, Nelson Eddy se converteu, se tornando evangélico e gravou músicas do gênero. Foi nesta época que ele se livrou do álcool e das drogas, embora já tinha perdido toda a sua fortuna. O Pequeno Grande Homem sofreu um acidente vascular cerebral em 2003, o que o levou a perder a visão do olho direito. Desde então, morava em uma residência adaptada para suas necessidades em São Paulo. O cantor ainda sofria de diabetes e hipertensão e estaria desenvolvendo mal de Alzheimer. No dia 24 de dezembro de 2013, passou a viver em uma clínica de repouso na Granja Viana, Cotia, próximo a São Paulo. Nelson Eddy nos deixou na manhã do dia 5 de dezembro de 2014, no Hospital Regional de Cotia, em São Paulo, devido a complicações de um quadro de pneumonia. O artista morreu pobre. Ele deixou apenas direitos autorais para os herdeiros e uma casa também que na época havia pegado fogo. O Wilson Simonal nasceu em 1938, no Rio de Janeiro, cantor, compositor de muitos sucessos na década de 60 e 70, chegando a comandar um programa na TV Tupi e dois programas na TV Record e também foi o único artista a assinar o que foi considerado, na época, o maior contrato de publicidade de um artista brasileiro com a empresa anglo-holandesa Shell. Cantor, detentor de esmeralda técnica e qualidade vocal, é considerado por muitos como o melhor cantor do Brasil em termos de voz. Simonal viu sua carreira entrar em declínio após o episódio no qual teve seu nome associado ao Dopes, envolvido, então, em uma suposta tortura com seu contador. Simonal acabou sendo condenado por extorsão mediante sequestro. Na época, foi acusado de envolvimento com o regime militar. A imprensa acabou anunciando que ele era um delator, o que não era. A esquerda não perdoou, massacrou Simonal. Muitos invejosos torciam para que ele fosse esquecido, fosse cancelado, pois o cantor era negro e estava fazendo mais sucesso do que muitos brancos. Resumindo, no auge de sua carreira, Simonal chegou a ter milhões em sua conta, além de carrões e roupas luxuosas. No entanto, esse caso, envolvendo com o contador e o regime limitar, acabou com sua carreira. No caso, Simonal não foi o álcool nem as drogas. No entanto, após esse episódio com o contador, ele acabou com sua carreira. Simonal não perdeu tudo, mas comparado aos milhões que teve, morreu pobre. Gastou grande parte de seu dinheiro com advogados e outros processos. E após esse envolvimento com o contador, sua carreira nunca mais foi a mesma. No final de sua vida, o cantor também sofreu de depressão. O Ilso Simonal nos deixou em 25 de junho de 2000, vítima de uma cirrose hepática decorrente do alcoolismo. Zaza, embora não seja muito conhecido do grande público e também não tenha ficado milionário, Zaza acabou ficando famoso por ter sido um dos parceiros do cantor Zezé de Camargo no início da carreira. Aerovaldo Batista da Silva nasceu em Nova Aurora em 1951. Mais conhecido como Zaza ou Zaza Brasil, foi um cantor famoso por ter sido o segundo parceiro musical de Zezé de Camargo antes de Zezé tornar-se famoso ao lado do irmão Luciano. A dupla Zaza e Zezé foi formada por volta de 79 e foi o primeiro trabalho profissional de Zezé de Camargo depois da extinção da dupla Camargo e Camarguinho, que formaram ainda criança com o irmão Emival, que faleceu em um acidente. A dupla Zezé e Zaza chegou a gravar três discos. Zezé e Zaza acabaram se separando e virando inimigos. Não sei o motivo, mas Zezé não falou mais com Zaza. Sei apenas que Zezé ficou muito magoado com Zaza. Inclusive, Zezé não podia mais usar o nome Zezé e assim acrescentou Zezé de Camargo. Terminada a parceria com Zezé de Camargo, Zaza passou a adotar o nome artístico Zaza Brasil e chegou a gravar alguns discos solo, mas não seguiu uma carreira de sucesso, embora nunca tenha abandonado a música. Nos anos 90, Zaza se uniu a Maurício Rabelo e formou a dupla Maurício Rabelo e Zaza Brasil, embora não obteve sucesso. Em 2017, o Domingo Show mostrou a situação crítica que estava vivendo Zaza. Ele estava morando em um quarto cedido por um amigo com sérios problemas financeiros, sem ter dinheiro mal para se alimentar e comprar remédios. Para quem um dia viveu dias de glória, Zaza teve um triste fim. Ele morreu muito pobre. Zaza faleceu em 12 de julho de 2019, aos 67 anos. Ele esteve internado por alguns dias em um hospital de sua cidade natal por conta de um tumor no pâncreas. Ele era divorciado e deixou dois filhos. Clodovil Hernandes nasceu em 1937. Estilista, ator, apresentador de televisão político. Natural do interior de São Paulo, Clodovil começou sua carreira como costureiro no final da década de 50, consagrando-se a nível nacional na década de 70, ao lado de outros grandes estilistas. Posteriormente, ficou famoso ao tornar-se apresentador, também político. Sem papas na língua sempre foi muito polêmico. Clodovil foi um estilista muito requisitado, tendo feito muitos trabalhos para grandes personalidades. Durante sua vida, recebeu milhões por seus trabalhos. O problema de Clodovil não foram as bebidas nem as drogas. Clodovil torrou toda sua fortuna com gastos exagerados, como joias, roupas, quadros e outros aparatos. Embora tenha deixado duas mansões, mas deixou muitas dívidas, sendo que uma das mansões ainda foi construída em uma área destinada ao meio ambiente, mas foi construída com autorização da prefeitura. Coisa que eu não entendo. Após sua morte, as mansões foram leiloadas para pagar dívidas. Clodovil faleceu em 2009, vítima de um AVC. No entanto, sua morte ainda permanece um mistério para muitos. Geni Almeida Prado Nasceu em São Miguel, em 1918. Atriz notabilizada por seus papéis em filmes de Mazarop. Geni Prado começou sua carreira como atriz de rádio na década de 40, onde conheceu a Márcio Mazarop. Os dois iniciaram então uma parceria de sucesso, também na televisão e no cinema. Com seu personagem Jeca e com Geni Prado como sua esposa, fizeram uma dobradinha inesquecível no cinema brasileiro, onde estreou em 59 em chofé de praça. Juntos fizeram 18 filmes. Após a morte de Mazarop, Geni continuou seu trabalho na televisão. Em 1985, recebeu uma homenagem do cineasta André Closer, em Amarvada Carne, que marcou a despedida da atriz das telas. Seu último trabalho como atriz foi na novela Uma Esperança no Ar. Seus últimos dias foram tristes e solitários. Geni morreu pobre, sem dinheiro, mal para se alimentar e comprar remédios. Na época, ela contava com a ajuda de amigos. No caso de Geni, durante toda a sua carreira, ela recebeu um bom salário com seus trabalhos. Não encontrei o motivo pelo qual ela perdeu todo o seu dinheiro. Acredito que não soube investir, mas caso você saiba, deixa aí nos comentários. Geni Prado nos deixou em 1998, aos 79 anos, vítima de um tumor. Deixarei agora, na descrição abaixo, links sobre a história de cada artista mencionado no vídeo. Entre e confira. Ah, deixa aí nos comentários qual personalidade você mais se emocionou. O meu dinheiro eu jogo fora. Eu sou perdulário mesmo. Eu nunca guardei nada, porque eu não vou levar nada para o cemitério, nem o corpo a gente leva. Sou amada, e por isso hoje, eu sou desse jeito. Dele, e se teme até que ele possa fazer alguma bobagem, Deus queira que não. Gil Gomes, numa tragédia, em Itapevi. Aqui, agora. Pagaram a sua farmácia e precisamos do tratamento médico. da Blue Life. Já vou pedir a Blue Life logo. Ares da Cunha, Zé Maria, vocês, por favor. E o que mais que falta? O que mais que falta? Falta assistência médica. Essa nós vamos arrumar. É, falta... Com certo conforto, né? Que eu não tenho dinheiro para ter certo conforto. Passa que nada fica. Obrigado por ter assistido. Obrigado por ter acompanhado. Este foi o vídeo de hoje. Você já sabe. Eu voltarei. Agradecção. 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 Amém.